Às vezes é difícil. Vocês mandam-me com cada coisa que, sinceramente, às vezes tem que se ver em esforço. Ok. Quando começam os debates com os partidos? Não é com os partidos, malta. É eu trazer a malta cá. Isso é só para o ano. Eu sei que criou o bingo. Eu vi. Eu vi o bingo. Eu vi o que ele fez. Bora, malta. F5 para usarem extensão. Só o pessoal da Twitch é que pode, by the way. Lamentavelmente. Ok. Vamos. Como é que é, Firmin? 100%. Sim. Ah, no telemóvel não dá, poi, não. É, só levar lá no PC aí. Ok. Pronto. Estávamos aqui na foundry. Portanto, o que é que vamos fazer? Basicamente, isto é o spot onde eles fazem os Steel Watchers. São uns gajos que protegem o bacana que nós precisamos de matar. Portanto, nós recebemos uma bomba de um anão que nos disse para pôr a bomba aqui dentro e para matarmos estes gajos todos. Portanto, é isso que vamos fazer. O que é que vamos fazer? Catecine. Você tem batido e nos tormented a brinco de inseridade. Deixa-me pôr isto para isto lado. Desculpem. Ah, merda. O que é que estou a fazer? Merda. Gondians! Pera, eu precisava de... Peraem lá. Era pôr isto aqui. Ok. Pronto. Não vi nada da Catecine. Desculpem. My bad. Peraem lá. Ok. Ah, e os meus gajos estão todos fodidos. Mano, pera lá. Vamos voltar atrás. Desculpem lá. Vamos voltar atrás. Vamos só voltar atrás. Primeiro era um via Catecine e depois os meus gajos estão todos na merda. Portanto. Fazes muito bem, Firmin. Olha, por acaso era engraçado. Olha, naquelas streams de política isso até devia ser rápido, oh António. Como é que é, mondeiro? Ok, eu não tenho nenhum short rest. Não tenho nenhum short rest. Mas eu devo ter potes. Tenho potes, sim senhor. Vou dar ao Gale. Ok. A Shadowheart. Não, tem potes, tem. E a Carlac, tem potes? Tem uma. Está ok. Pronto, é isto. Pronto, estamos todos bem. Bora, agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Oh, Gondians. Ripe o motivator from this bastard's hands. For Gond. Oh, shit. Ok, vamos ter que andar à porrada com eles, então. É isso. Quem é que é o primeiro gajo? É a Carlac. Como sempre, a Carlac é a primeira. Ok, vou ter que mandar flechadas aos gajos. Ui, espera lá que estes gajos e tu é da perto. Ai, eles são muitos, mano. Ok, vamos aqui para cima deste gajo. Como é que este gajo está a nível do... Aia, que puta! Mano, eu estou cheio de ataques, mano. Olha, mais um que morreu. Já não tenho mais uns. Mano, um fighter é tão broken. Jesus Christ. Ok, agora. Pera lá. Pima na baixa! Não, o motivador! Deactivado! Corre! Hã? Como? O que eu estou a fazer? Cónsul de ferro? Shadowheart. Pá, vou meter aqui um guardião da fé, não? Ah, vou meter aqui um guardião da fé que senão eu vou ter um atacado. É isso. Onde é que eu estou? E é bem... Sim, barabaiça! Pai, não queria deixar que nenhum gomb ia morrer-se. Mas acho que vai ser difícil. Esta cena é bem da broken. A carlac Boa Conseguimos Olha auxilio Boa Spurs Eu agora supostamente Este chapo foi Não consigo Ok Você não pode sempre ser um gentil Tô morto Ah falta um, onde é que tá? Tá aqui Vem cá, vem cá o que? Recursos insuficientes para o que bro? Não posso Não posso Eu nem sei o que é que acabou de acontecer, não sei o que é que eu fiz Como é que é a mão dele que estás bem mano? Ok malta, vamos agora para aqui Eu não sei onde é que tem que ir Ah, portão de ferro Ah pera, eu vou dar luta aos gachos Se calhar aos gachos Chave, cofre Parabéns filho Mais uma chave Portal do mecanismo E tem aqui uma Moca infernal Lança mais um Posso ficar com ele Não, isto é só lixo Mais uma lança Eu se calhar vou precisar de mandar estes gachos embora, não é? Ok, pronto, a gente matou os gachos todos Eu não tenho uma palavra Você viu o que aconteceu? É a minha pequena garra... Está Obélia segura? Ela está, não se preocupe Alguns reféns morreram Mas a sua filha não estava entre eles Baixinha irritante Não para de falar de Gond Sim, ela sobreviveu Eu não sei quem é, eu nunca a vi Quem é esta miúda? A Obélia O meu coração Eu pensei que ela tinha perdido Eu daria mais do que apenas a minha filha Para salvar a minha filha A minha destinação é o Neurociter O centro de nervos O centro de nervos Guide-me lá E eu farei o resto Ok Não precisa ser Eu tenho uma bomba de pó de runa Já não basta De acordo, vamos acabar com isso Eu vou lidar com eles Não era certa Pá, nós temos a bomba Vamos pôr a bomba Vamos explodir com esta bocaria toda, meu Vamos rebentar com isso Que eu quero ver a pirotecnia Bora, vamos dizer ao gachos Que não precisamos dele Manda-me-lo embora Não quer ser rude Mas tipo, imaginem Não precisamos, temos a bomba A sua bomba Certamente fará o trecho Plá-la direto na Neurociter E então correr como cada fiend Deve ser aqui para o portão, não? Mas eu não consigo vir aqui para o portão O que é que é suposto eu vir, bro? É em baixo Mas como é que eu vou... Ah, está aqui uma porta Escritório Ok, temos a chave Diagramas mecânicos Ok, foi aquele gacho que a escreveu Ah, mais recente Protocolo de mecanismo mortal Cuidado Cuidado, motivador de princípio Que é o meio Baneta supremo de coerção definitiva Mas só é útil para dissuação E não como arma Quando acionado o usuário Só tem alguns instantes para desativá-lo Antes que as cargas do tanque de prisão de Tony E os reféns morram Levando consigo nossa vantagem Sobre os artifícios Artifícios gondianos Ai é mesmo, vê lá Aquele colar que eles têm Tipo, era feito para explodir Caso os gajos desobedecessem Aqueles trabalhadores da fábrica Como é que é Cardoso? Instruções Enquanto estiver controlando o motivador Você estará em segurança contra os gondianos Pois eles sabem que se você for atacado Os entes queridos deles vão morrer No entanto, para evitar o massacre acidental O motivador é facilmente desativado com os dados corretos Não se preocupe com os gondianos Eles estarão apavorados demais para pegar o motivador abandonado Eles são fracos e cobardes As presas perfeitas para os adorantes de Bane Ah, os adorantes de Bane Bane é o deus Foda-se Bane Bane é o deus daquele gajo Do guarda-se Negano relante Eterna bolesta de um vijado Isto é o que? Mesa de madeira Ui Evitando o cérebro ancião Orientações sobre os nomes gondianos Descenso de reféns Ai é tanta merda Esperem lá que temos que ler isto tudo Isto pode ser irrelevante Ok, apesar da cooperação com os nossos irmãos Que adoram Merkel e Bale ser importante Lembre-se que o Bane é o tirano É Bane quem governa Subverter e capturar operações gondianas em Baldur's Gate É um projeto Banita Particularmente no que diz respeito aos gnomos artífices Eles são nossos Ou mais especificamente Meus Ok, isto deve ser o Gortas Não devem ser infectados com larvas Já que isso os exporia ao controle da mente Através da hierarquia da Absolut Ao invés disso eles devem ser contidos com coleiras de incineração Controladas remotamente pelos motivadores de Prinsky Quero estes gnomos completamente cientes do que estão a fazer E serem infelizes com isso Quando o projeto da vigília estiver terminado E os artifícios não tiverem mais uso Os sobreviventes podem ser infectados com larvas Loro de Gortas Cabrão Refães do Torno de Ferro Chamado dia dos dias Obelia Tubin Phoenix Lubins Astar Biggs Marlon Randall Pois estes são aqueles que Nós salvámos lá Acrescem Uder Raven Guard Chegou Via submersível Detido em confinamento solitário Ok, olha Tinha sido giro termos vindo à Foundry 1 Mas antes de termos ido à prisão E há mas nós viemos primeiro à prisão Libertámos os Gondians que lá estavam E depois é que viemos aqui Houve uns quantos que morreram Houve uns quantos Gondians Estás escondo Os capturavam-se eram renegados Um elite de autónomo fora do controle Cérebro anteciam que outras foram Imperador, isso está correto? O mitocionico da nossa amiga Fluton Tava-se de suas defesas Foram-se E você voltou a passar Acabou do controle do cérebro Na minha fórmula humanoid original Foi não era excepcionalmente forte Tanto que mesmo depois da Cérebro que fosse Eu ainda era substancialmente eu mesmo Claro que um dia de fato Sou uma camada perfeita servidão Viava-se em missões de reconhecimento Sim, conforme já lhe disse antes Por quanto tempo você fingiu escravidão mental Até que poderes escapar? 13 anos e 9 meses Até que finalmente recebeu uma missão Em Waldo's Gate longe O bastante para estar fora do controle Sim, correto Impressionante Correto E você não se importa De termos trazido você de volta Para o controle psionico Mate Sou completamente devotado As necessidades do nosso cérebro Nascer do meu mestre Está mentindo sobre isso Está correto Isso seria impossível Não estava Aliás, estava a mentir Claramente O gajo estava claramente a mentir Escritório de segurança O que é que é isto? Ah, ok A porta ia dar aqui também Tinham duas portas Fundição da Vigilada-se Estamos lá Ai-a bem Credo, mano Ai, eles estão à porrada com os Gondens São um bué Gondens, mano Fugia de fogo infernal Ai-a bem Vamos ter que salvar os Gondens, vale Ok Seems good Eu mato-o O problema é que este gajo explode, mano Não era bem isto que eu queria fazer Era mais isto Ok Ok, se calhar Não há espaço Ok, se calhar Ok, se calhar Ok, se calhar Ok, se calhar Este Shadow Heart começa a ser muito forte também, mano Olha os gajos da... Ai-a bem Ai-a bem Ai-a bem Eu agora que o Gale destruo estes gajos todos Ai-a bem Os Gondens são bué da fortes, mano Incredo Que absurdo Pimba na beiça Pimba na beiça Vai mais um Ah, morreu Ok, o Gale O Gale pode ir até aqui E correr até aqui E daqui What? Ai-a, mano Olhem-me para isto Bimba Está tudo morto Estas táticas são incríveis Ok, estão aqui mais Gondens a lutar Portanto, eu curti de salvar estes gajos todos Onde? Não, não, estes personagens... Não, não, malta Imaginem-me Na parte de cima estão A vermelha estão os gajos contra quem eu estou a lutar A verde estão os meus aliados Que são os Gondens que estavam aqui presos e que se salvaram E... Bim, a dominância E estão basicamente os meus personagens Estão a azul É a ordem dos turnos, já Eu queria matar este gajo Mas ele está demasiado perto dos meus personagens Portanto, não sei muito bem como é que vou fazer isto Não sei muito bem como é que vou fazer isto Não sei muito bem como é que vou fazer isto Pá, não consigo é Pá, não consigo é Pá, eu nem consigo saltar-me Estou um bocado fodido aqui Estava a tentar matar aquele gajo ali ao fundo Estava a tentar matar aquele gajo ali ao fundo Pim, ai a caraças Mano Fugiu para ali Ah não Ai eu vou ter que ir lá desativar aquilo Olha, aquele já está quase a morrer Pá, vai ser impossível salvá-los Olha, um já morreu Pronto, um já morreu Eles vão morrer Vão morrer boas Não consigo fazer nada Vai ser impossível salvá-los a todos Fodido mano, tenho que sair daqui Ok Ok, ele libertou-me Agora, a Karlak Ai eu estou imóvel Ai que merda Que merda mano, isto vai ser muito difícil Veja, a ver se isto é resistente a fogo O que é que eu posso fazer Guardião da fé, guardião espiritual Tá, posso pôr mais um guardião da fé Aquele gajo vai morrer, aquele gajo está a morrer Aliás, os gondinos vão morrer todos Os gondinos vão morrer todos Não há nada que eu possa fazer para salvar Ui que ele fugiu Já, este vai ser Ok, o Gale está cá outra vez Agora a minha cena é aquilo, pá Eles fogem A sorte é que eles fogem mano Mais um Ok, pá Eu estou outra vez preso Pois é que eu estando preso Não sei como é que vou fazer isto Estou com medo Estou com medo Estou fúrido com isto Não, olha Por acaso gosto bem de jogar esta merda É boeda fixe O ciclo a dois de HP eu não acredito nisto A gente não pode mexer-se na mesma Veja os gonges Estão felizes Aquele vai explodir. Ok, a cara lá que está viva, ele não pode mexer-se na mesma. É pá, por amor de Deus, mas quantos turnos é que eu vou ficar preso? Isto é Shadow Heart. É que nem sei o que é que é de fazer aqui sinceramente. Ele vai explodir. Boa, fugiu. Ok, o Gale. Espera, ele caiu. Ele escorregou. Eu não acredito. Ok, este já foi. Mas há outro, não havia outro. Havia outro motivador. Não é só aquele. Ok. E a minha nossa senhora. Morreu. Olha, os Gondians foram todos. Os Gondians explodiram todos, malta. Pronto, olha. Foi tudo. Não dá nota. Foi tudo. Coitados, mano. Foram todos de vela, pá. Eu aqui não consegui fazer melhor. Valha-me Deus. Ó malta, imaginem. Eu acredito que vocês não tenham QI para perceber, tipo, o jogo. Mas é pá, deixem de ser chatos, mano. Pá, notem. Ninguém quer saber se vocês acham que o jogo merece go-tee ou não. O pessoal já ultrapassou isso, ok? Pá, se vocês não curtem de vir jogar o jogo, vão ver outra merda qualquer. Não precisam de vir chatear o pessoal que está a jogar e que se está a divertir. Não sejam chatos, mano. Ok, peraí lá. Coitada, esta gaja tinha uma cena qualquer para... Cefadora de bal... Ah, esta gaja tinha uma... esta gaja tinha uma cena com uma bal. Servant. A primeira vez que a vi foi numa reunião dos escolhidos. Eu estava protegendo o Lord Gortashi e você e a Senhora Orid. Eles entraram na reunião enquanto ficámos de guarda na porta e nós conversámos um pouco. Mas cada palavra que você disse está gravada no meu coração. Como se tivessem sido esculpidas por um cinzel de interrogatório. Olhem em seus olhos flamejantes e senti como posso descrever. Eu senti uma conexão verdadeira, como nunca senti antes. Cartas de Thales, ok. Certo. Nada de interesse. Epá, por amor de Deus. Os livros destes gajos, mano. Estes gajos têm tantas merdas com eles que eu nem sei as tantas o que é que é de levar e o que é que não é de levar. Ah, este gajos deve ter qualquer coisa. Tinha uma chave. Ok, peraí lá. É que eles foram todos brutalmente assassinados. Eles foram todos brutalmente assassinados. Onde é que eu estou, mano? Estou numa casa de culto. É aqui. Zómbi. 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 Balthazar. Foi o Balthazar que esteve aqui. Eu nem acredito que estes gajos tinham o Balthazar aqui debaixo. E não fizeram nada. Isto é para... Para desenvolver a cena de Elite. Pantera deslocadora. Deslocar. Repulsor. Exterminar os fracos. Uau. Como é lógico. Elite e de parcial. Ok, é por aqui, malta. Está aqui uma porta. E há, basicamente. Foi, a sério. Uau. Ok. Passei. Como é que é, Ju? Ok. Põe lá. Agora devem ver aqui uma cena importante. Criminoso apreendido. Vem lá. Pena. É a mesma. É a mesma. Please, Mr. Steel-Watcher, sir. Eu, eu nunca o cito novamente. Eu serei na minha mãe. Ah, eles apanhavam os cérebros e matavam-nos. Sabedoria. Tentar tomar controlo do Vigilio e poupar o armão. Ai, estão os servos deles! Tentar forçar o Vigilio e Adasso a soltar o anão. Illithid. Piso o anão, desconectar-se do Vigilio e Adasso. Ok, nós estamos ligados a um Steel Watch, ok? Então vamos usar a Illithid, malta. Estes rolos são sempre baixinhos, então conseguimos com certeza soltar o gás. Não, não estamos a ir ao armão. Acho que sou maluco, ok? E aí é só dois. E aí, está feito. Você toma controlo, mas é uma luta. O seu corpo frio quando o parásite luta. Então... então... eu... eu posso ir? Oh! Obrigado, Sr. Steel Watcher, obrigado! Você foi derrotado do Watcher enquanto o Dwarf flui. Não consciente de quanto perto ele veio à morte. Conseguimos salvar um anão, pronto. A gente devia partir, era esta merda toda. Pronto, está morto. Uau! Illithid, interrompa a conexão do parasita com o Vigilio e Adasso. Sabedoria, tentar derrubar o Vigilio e Adasso. Vamos com Illithid outra vez, malta. É melhor Illithid. Porque Illithid é sempre baixos rolos e conseguimos de certeza salvar as pessoas. Está tudo bem, Ju, e contigo? Desconectar-se? Não nos vamos dar nada a desconectar, malta. Que parvo isso. Ai pá! Não! Ok. Pronto, matou a miúda. Espetáculo. Pronto. O cérebro vai pisar. Deixa eu ver isto. O cérebro que esse cérebro controla é offline, para manter. O cérebro é um sonho. Imagens de vida em uma casa de jardim na espanha. Definitivamente. O cérebro é um sonho. O cérebro é agulado para o parasita no cérebro. Você blinka para encontrar você se estando no coro de coro de coro. Você é um vejante de coro de coro. Um guardião do Bouldersgate. Antes de você está um grupo de humanos. Ele disse que ele estava com fome. Que nós tínhamos que abrirmos os poquets se quisermos entrar na cidade. Nós não sabíamos que era um escam. Nós não temos nada a deixar. E os meus filhos estão meio amados. Por favor. Deixe-nos entrar na cidade. Nós não temos mais onde ir. Portanto, nem sei o que é que havíamos de fazer. Estás bem? Ainda bem. Atacar a família. Ah pá, a sério. Por amor de Deus. Isto não vai fazer nada. Está tudo a morrer, bro. O cérebro neste jar. Está consciente de que seu watcher está em direção no centro de controle. Vast e desculpa com telepathy ilícida. Isso ignora o seu toque de mente como uma distração. Ok, pronto. Destruímos os Steel Watchers aqui. Estamos bem. Podemos ir para o centro de controle. Vigília de fogo infernal. Mais um. Ui, ui, ui. O que é? Titã Vigília da Aço. Oh my god. Aí é bem malta. Ok. Vamos levar um porradão agora. O que é isto? O que é isto? Ah! Estes são destes. Com ranges de attacks. Mais um com ranges de attacks. Ok. Vamos ter que... Ia bem. Isto é gigante, mano. Estou fudido. Isto vai ser muito tenso. Esta fight é linda e eu estou super despreparado para ela, mano. Tipo, eu não estou minimamente preparado para ela. Estou destruindo, mas... Estou destruindo, mas... O sangue, é uma pele que me segue em todos os lugares. Estão destruindo. Aí vai. Ok. Eeeh... Counter Magic Boa Xos Obi Anett Outro Anett Mas não Putina Oh my God! Ok, achei que ele ia matar o Gale Estes ataques elétricos não mudam a damage Não dá damage Isto dá damage Não Não dá damage Orientação Obrigado pelo summon Desculpa que estou aqui bueda concentrado O que é que é suposto eu fazer agora? É mas como é que eu se... What? Tive que tentar umas 3 vezes... Mano, estou bué à toa O que é que é suposto? O que é que eu faço contra isto agora? Ah ok, ele tem mais um turno assim É isso? Cara, mas ele leva dano de elétricos Boa, menos mal Bataria arcana Ok, a bataria arcana é fixe Eu vou usar isto a seguir Não consigo fazer nada Tem que lhes dar... Tem que lhes dar buff só Pá... Ok, ele já... Ele já se clorou... Já está vivo outra vez... Pimba, Carlac... Ai... Ai... Que dodos! Lindo! Ok, Carlac, vamos embora... Agora é que é? Agora é que é? Agora é que vamos... Agora é que vamos... Agora é que vamos limpar este palhaço Pimba na beiça! Pimba na beiça! Gale! Vamos embora, pá! Ora, caralho! Iá! Que história, mano! Nossa senhora! Pimba! Pimba! Mano... Os ataques elétricos destroem estes gajos todos! Olha, o que é isto? Olha, tinha um... Coisa infernal! Ah, estes gajos têm todos ferros infernais! Estás a brincar isto para a Carlac? É incrível! Enriquecido! Estou cheio de merda! Espere lá! Mano, o que é que isto está a passar? Ok, quadro de comandos! Oh, shit! Bem, vou ter que sair daqui! Tentar decifrar os símbolos! Ok, é o 3! Malta! 3! Focar no centro! Vamos pôr lá a bomba! E vamos ter que fugir daqui! Não vamos apertar botão nenhum! O gajo mandou-nos pôr a bomba aqui! E vamos pôr aqui a bomba atómica! E vamos-nos embora! Isto é o openheimer! Ok? Não vamos nada apertar botões nenhum! Mano! Pá, eu acho que vocês não estão a perceber! Vamos outra vez! Espera aí, what? Ah, ok! Pronto! Eu acho que vocês não estão a perceber! Vamos voltar outra vez! 3! Só há uma opção! 3! 2! 4! 5! 6! 5! 7! 8! 8! 10! 8! 10! 11! 10! 10! 11! 11! 1! Foi o único, não acredito. Wulbrun, enough. Os Gondians não são mais. Eu sou todo o que está faltando. Take the city. Let the Iron Hands reign supreme. Eu só desejo ir à casa e mourir a minha filha em paz. Coitada. Mas e o Gortash? E se ele forçar você a construir a Vigília da Assa outra vez? O Tobin tem razão. Acabou. O que você acha, Wulbrun? Mano, é o 2. Isto acabou. Coitado, é o Wulbrun. O Wulbrun está a ser parvinho. O Wulbrun está só a ser parvinho. Querem isto? Ele nunca nos encontrará. Nós temos casas seguras em toda a cidade. Nós não somos atraso. Eu sinto. Por favor. Por favor. Se o Gondian me disse que o céu era azul. Eu olharia fora e veria. O Tobin vai lutar. Tormentar. e lutar. E lutar. Até o seu sangue morto. O matá-lo. Você venceu, Wulbrun. Deixa isso para lá. Persuasão. Intimidação. É a persuasão. Não vou deixar este gajo matá-lo. Oh man, estás a brincar comigo? Hum. Mas como assim um, bro? Ah, está lá a ver. Wtf. Eu planejei fazer você a minha mão direita na nova reina de Ironhands. Eu vejo como você perdeu a esposa. Vê o seu sangue morto, Gondian. Eu não tenho uso de coisas quebradas. Mas veja que eu não restarei. Até que esta cidade seja ridícula dos Gondianos e do seu chão. Quando o dia vem. O meu sangue vai encontrar o seu sangue. E os cortarem em aberto. Ironhands. Este gajo é parvo. O que eu tenho que dizer? Eu salvei-o. Salvei-o das Moonrise Towers. E este estúpido. Agora está armado em parvo. Olha o gajo. Mas valia ter explodido o gajo. Ok, peraí lá. Agora temos que ir ao Camp. Já arrebentámos com isto. Vamos ao Camp. Vamos dar um long rest e depois vamos derrotar o Gortash. Espera aí. O que é que se passa? O que é isto? Outro lequeiro de Orin. Não passam de sangue nas pães. Os pescadores encontrarão-se coletivos para as suas carros. Um número de suficientes para procurar os seus pratos por ano. A hora é agora. Sem os manequins desmiolados. Gortash é fraco. Mate-o, mate-o, mate-o. O resto da página está coberta da mesma instrução rabiscada com caligrafia cada vez mais elegível. Orin. Ok. A Orin ficou satisfeita por eu ter morto aqueles 10 maneis. O que é que o Volo quer falar comigo? Ah pois é, o Volo queria falar comigo. Pá, deixa-me encerrar o dia primeiro. Ah, eu tinha mesmo. Tinhas razão, Pacheco. Vamos só falar com o Volo. Ver o que é que ele quer. A gente salvou o gajo. A gente salvou o gajo. Se você não me salvou daquele mob, eu estaria pagando uma guia para o futuro, baseado na experiência de uma primeira vez. Talvez, ele estaria desesperado por porquê o mob me tornou? A arena vermelha controla um sindicato de assassinos. Talvez você tenha irritado ela. Presumo que você tenha criticado o arquiduque que lá está. Se ele controla a cidade. Se ele falou sobre o culto da Absolut, eles têm olhos em toda a parte. Ora, nada estranho que as décadas espalhando mentiras e meias verdades tenham, tipo, enfim, ter alcançado. Por acaso é que o Volo é estúpido. O Volo só faz merda, na verdade. Bora malta, qualquer uma. É isto aqui. Deve ser. O que é que ele descobriu? 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 É uma das coisas que eu estou particularmente alegre de discutir. E há um caminho. Nós vamos ter que a matar e vamos. Portanto, mais vale ouvirmos o que é que ele tem para dizer. Nós vamos ter que matar esta gaja. O que é que ele descobriu? O que é que ele descobriu? O que é que ele descobriu? O que é algo? O que é que ele descobriu? O que é que ele descobriu? Quando os filhos de Baal odeiam de um jeito que agrada ao senhor deles, o próprio Baal se junta a eles em seu próprio avatar. Apesar de tudo que a Praal de Baal do Forte de Vela fez para evitar a insurgência de Saravok, parece que o pai deve amá-lo muito. A ponto de interferir pessoalmente a seu favor. Talvez, se eu continuar a minha rotina de absorver toda a essência divina que extraí enquanto a Praal era prisioneiro, eu não consigo focar as magias de Baal a acelerarem no meu sangue e enganar o deus tolo, fazendo-o pensar que estou entre os seus filhos. Assim talvez eu possa tomar a fera. As ativas, ok. Alright. Gontrmael. Isto é um arco lendário. Quem é que será que... Bem, vou pôr isto no meu gajo. E vou dar esta cena a Karlak. Disparo mortal. Gontrmael. Celeridade Celestial. Rai Traçante. Ok, fixe. Estas gajas não me querem dizer nada. É que eu já a salvei. Ah... Alie mine. Estamos reunidos uma vez mais. Estava apenas regalando a Isabel amada com as contas de nossa prudência. Muito impressionante. Obrigada por ajudar, Aileen. O prazer foi meu. Ele mereceu o destino que teve. Tomara que ele seja o último. Espero que possa dormir tranquilo agora. Dei-me a Aileen. Muito bem. Pronto. Nós matámos o Loró à carne. Que era um gajo que queria ficar com a Aileen em cativeiro. Basicamente. Portanto, sim. Ele fez. E veio. Agora, meu amigo. Basque em sua vitória. Eu vou fazer o mesmo. Minha amada. Minha amada. Nós devemos informar o nosso amigo de nossas notícias. Qual é a notícias? Realmente. Eu escutei um enclave de Selunite fora da cidade. Eles enfrentaram as armadas de Absolutas e vantávadas. Aileen e eu iremos para eles. Provide o que ajuda que possamos. Mas não se preocupe. Quando o tempo vem para você enfrentar os inimigos dos inimigos, Isabel e eu estaremos ao seu lado. Nós não gostaríamos. Não por nada. Tudo bem, amigo. Nós nos vemos em breve. E com nossos grandes poderes combinados, esta cidade será salvada. O que é que a Misora quer? A Misora está aqui. Não interessa para nada. O housing está aqui. Também não interessa. A Shadow Heart está ali. Pronto. Vamos dormir. Dê-lhe uma chance. A sério, Janeiro? What remake do One Piece? Não há nenhuma caseira. Não há nenhuma caseira. Certo? Tipo... Ainda. Ok. Então vamos fazer uma coisa que eu já queria fazer. Perem lá. Antes de irmos para Worms Crossing Deixem-me sair daqui Ah, olha, os Tiloots todos mortos Eu devia levar isto tudo Esta merda, o ferro infernal Isto dá-me em boa da jeito que a Carlack A Carlack precisa boa disto, na verdade Nós vamos ter que dar isto a um gajo qualquer Há um barco com 6 Deadpools, Jesus Ok, espera lá, mas eu quero fazer aqui uma coisa Antes desta cena toda É que agora já nem Steelwatch tenho, portanto eu consigo passar Eu precisava era de ir lá abaixo Para comprar uma cena Para ti não serviu? Já não vai servir para nada? Ai não, mas eu ouvi dizer que dava para falares com o gajo Os gajos estão mortos hoje É aqui, acho Eu acho que é aqui É bem pequena Não, não é isto Não é aqui, pá Em que loja é aqui, hein? Não há uma loja em que dá para comprar Há uma loja em que dá para comprar Uma cena para Para achar do ar, que não dá Uma flor Espera lá Tenho a certeza que é aqui nesta zona Nite ar, que? Nite ar, que? Ok, better one Ah, ok Ok Espera lá, estava aqui a ver onde é que eles posso encontrar Eu depois venho cá Depois venho procurar isto Eu já vi uma loja aqui que dava para comprar isto Mas pelos vistos ainda não Derrota o guarda-as O confronto do guarda-as Pois é isto Loja de possões A pensão E aqui também há uma loja Que eu nunca estou a conseguir entrar Você está tomando a cargo da sua destino plenarável Isto é a chave-se a sequer-se Mas aqui aparece-me cá Não, se calhar não É, acho que não Não, não vi, não vi É, acho que não há Não estou a ver onde é que há a flor Eu achava que era aqui na Carmen Não, não vi Você está com medo? Você põe seus pés? Você? Você? Espera! Ok. E o que se sente? Não, não. Não, afinal não. Achava mesmo que era aqui, mas não. Rip. Pronto. Está certo. Ficamos aqui, meus putos. Já fizemos muito hoje. A ver se amanhã conseguimos, tipo, fazer a cena de matar o Gortashi e não sei o quê. Não há de ser muito difícil. É que ainda temos boedaquests para fazer, meu. Temos a cena do Anzura ainda para fazer. Temos boeda merdas para fazer ainda no jogo, não credo. Está absurdo. Mas já estamos no bom caminho para acabar esta merda. Jesus Christ. Bem, é isso, meus putos. Grande abraço.